Todos os motores da Renault Talisman estão equipados com o modo ECO e o sistema Stop & Start. O modo ECO é uma função que otimiza o consumo de combustível. Esta função é ativada através do interruptor na consola central. A luz indicadora do modo ECO assente-se no quadro de instrumentos para confirmar a ativação. Com sua anteversão, diversas funções podem ajudar igualmente o condutor a reduzir o consumo de combustível. Como, por exemplo, o conto de rotações com zona ECO, o indicador de mudança de velocidade e indicador de estilo de condução. Quando o motor é desligado, o relatório de viagem apresenta as informações sobre o trajeto mais recente. Uma pontuação global permite avaliar o desempenho da condução e são fornecidos conselhos. O sistema Stop & Start é ativado quando o motor é acionado. A mensagem Stop & Start ativado é apresentada no quadro de instrumentos. Em andamento, o sistema para o motor quando o veículo para. E é apresentado de forma permanente em testemunho de alerta no quadro de instrumentos, de modo a avisar que o motor está no modo de espera. Para desativar a função, prima o interruptor na consola central. Pressioná-lo novamente reativa o sistema. E é apresentado de forma permanente. A mensagem Stop & Start 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 Obrigado.